Bem, bom dia pessoal, boa tarde e noite também né, mais vídeo aqui no canal da tarde da vida, sou o Yokai Bom, primeira coisa, talvez seja a câmera nova, eu consegui comprar uma câmera nova, acho que é um pouco melhor Ela é um pouquinho, só um pouquinho melhor do que o celular e uma vantagem que dá para editar aqui as configurações do OBS Coisa que quando eu estou usando o celular como webcam, eu não consigo fazer, configurar o vídeo do celular é impossível Só o zoom e tals né, mas quando eu estou usando essa webcam, ela deixa configurar, então dá para dar um Não sei se fica melhor ou pior, eu não sou muito bom nessas coisas Mas comparado com a última webcam, melhor, tá, bem, a última né Quero uma webcam mais tranquilinha, mais singela, mais humilde né Essa aqui é um pouquinho meio termo, chega a ser boa, boa, boa Quem sabe um dia eu compro uma boa, mas não sei, é isso mais que uns anos né, mas acho que isso aqui é brugalho pra caramba E não que as pessoas liguem muito né, pra imagem Será que vocês conseguem ler aqui, Sandman, desse lado Sandman tranquilamente, acho, o foco dela é boa, pro background né Mas voltando agora pro assunto do vídeo né É de anime, é FD, FD é de anime da temporada Um anime que não é dessa temporada, mas é um anime de uma temporada atrás, algumas atrás Que é o Black Rock Shooter da Alphal E eu vou explicar um pouco porque que eu tô fazendo o vídeo do Black Rock Shooter, tá Eu tô fazendo o vídeo, foi lançado em 2022, em abril de 2022 Faz mais ou menos um pouco mais de um ano Ele acabou em junho É, pouco mais de um ano que ele acabou já né, que ele é do ano passado É, mas porque que eu tô fazendo o vídeo do Black Rock Shooter Porque esse anime aqui, apesar de ele não, sei lá, a obra mais importante ou interessante Ele tem algumas peculiaridades bastante interessantes, sabe Ele é um anime que, pelo menos, no sentido de ideia, a ideia central do anime É legal Agora, o desenvolvimento em volta, eu tenho várias críticas Eu vou falando as críticas enquanto eu falo no vídeo Mas antes de falar isso, tem que apresentar o anime né Porque é um anime que ele precisa ser apresentado, tá Ele não é simples esse anime, ele é complexo Aí gravo na tela aqui pra vocês assistirem comigo Esse aqui é o Black Rock Shooter da Alphal Mas antes da gente pegar no da Alphal, tem que pegar das origens Antes do da Alphal, tem o Black Rock Shooter TV E antes do TV, que o TV lançado, se não me engano, em 2018 Não, em 2012, tô viajando É antiguíssimo, antiguíssimo, tá É, 10 anos atrás, lançaram esse aqui, que é um especial né Que é outra história, é uma história totalmente diferente É um universo paralelo Tem as mesmas personagens em geral Mas com outras apresentações e roteiro É um misto de realidade paralela com realidade real E ele é baseado, por sua vez, também num OVA E esse OVA, ele é baseado num clipe E esse clipe é o clipe originário do Black Rock Shooter Se eu não me engano, aí tem umas fracas, umas coisas bem complexas aqui Acho que esse aqui é o clipe original de 2008 Aí do clipe original sai um OVA em 2010 E do OVA sai um anime em 2012 E do anime sai depois um mangá também Tem um mangá que ele é lançado, que eu não sei onde tá aqui o mangá Vou procurar o mangá É que eu vou achar o mangá Acho que aqui são os mangás, se eu não me engano Adaptações em mangá Que são também parte da franquia, tá? Que eu não sei qual história conta, porque eu nunca li Esse é um mangá de um volume só Lançado em 2012 também, né? Dez capítulos apenas E tem aqui um outro mangá Que é o que tem no Brasil Que é lançado pela Panini Acho que é pela Panini Com certeza que são três volumes E esse eu comprei, mas não li ainda E também é lançado em 2012 Junto com o anime da TV lá Que é aquele anime diferente Acho que essa história aqui é a mesma do anime, tá? Com certeza que é a mesma história do anime Se eu ler aqui Talvez não seja Enfim, tem que comparar aqui, né? Os reviews, os sinopses de ambos, né? Esse aqui é o do OVA? Não, OVA Cada BlackRock Shooter tem uma história específica Utilizando o nascimento da obra Vou explicar um pouco o nascimento da obra Que eu também não sei muito a fundo Mas tentar explicar, né? Então, tem ali um cara que é um artista Que é esse cara aqui Que é o artista central da obra Cadê o artista central? É o Hulk O Hulk é o artista central Charakter Design Ele faz uma parceria com a Hatsumi Miku, né? Que é aquela banda que eu não sei ao certo também como eu defini Que é Vocaloid, né? Vocaloid que é direito também eu não sei Assim, não sou o grande adepto Nem grande aprofundador da obra Mas ele faz um Charakter Design ali Faz um clipe musical com o Vocaloid A Vocaloid canta, né? E o Hulk desenha Ele faz o Charakter Design A composição da animação e tal E aí tem um clipe E esse clipe é muito Mas muito Atmosférico Ele tem uma pegada muito diferente Ele tem uma distopia ali A música junto do Vocaloid e tal Ele faz bastante sucesso na época Se eu não me engano E aí ele ganha Ele ganha ímpeto Pra ter novas adaptações E novas expansões de cenário, né? E aí começa-se a saga Black Rock Shooter Essa aqui tem uma estrela só Como vocês podem ver, né? Aí vai aumentando as estrelas Na corda As obras Aumentando as estrelas do Rock Shooter E é Supercell, né? Supercell é uma banda Que eu baixei a discografia Eles ajudam a fazer as músicas As letras da Hatsune Miku, né? Que é uma Vocaloid Eu não sei direito o que é Vocaloid, cara Eu nunca pesquisei direito Eu já baixei uns negócios aí, mas Sim, é tudo Sabe quando você Sabe só a palavra e não vai a fundo? Então, perdão Eu sou leigo quanto a isso Talvez ignorância Idiota da minha parte Eu deveria ter aprofundado Pesquisado mais Mas eu tô com preguiça De todo modo É composta pelo Ryo, né? Um dos compositores do Supercell A música é ilustrada pelo Hulk E é interpretada pela Hatsune Miku, né? Que é uma Vocaloid E é a personagem principal também do Vocaloid E a Hatsune Miku Ela tem aquelas cabelos azuis E tal, né? Ela tem uma... Não sei se sabe se tem ela ainda Não, não tem mais Eu tinha ela no plano de fundo do Chrome Ainda tenho Aqui não tô usando melcro Não tô usando Brave Mas ela tem no plano de fundo do Chrome A Hatsune Miku é muito famosa Tem várias Vocaloids As que são mais pequenininhas Cabelo curto São várias Vocaloids É um universo à parte Eu não conheço assim profundamente Mas eu gosto muito da estética original De uma menina ciborgue Meio que Android Vai dando uma origem a Black Rock Shooter Vai criando o cenário E criando uma coisa mais de... É muito mais narrativa visual Do que plot, né? Não tem história E as músicas em si Também são as músicas meio nada com nada A história das animações também São meio nada com nada E a gente vai divagando Numa espécie de delírio Funcional, entre aspas De Black Rock Shooter Aí tem essa OVA Que é posterior ao clipe Já tem uma estrelinha também Esse OVA dá uma abertura Aliás, é um OVA muito antigo Que a gente via junto com os OVA Sei lá, de Kitty E outros animes da época, né? Dois mil bolinhas E aquelas coisas bastante bonitas, sabe? Que estonavam um pouco Era empolgante de ver E Black Rock Shooter Tinha umas batalhas muito bem feitas E era muito, assim De encher os olhos E você achava o máximo E tinha uma historinha de fundo, tal Nesse OVAzinho aqui Singelo de um episódio De cerca de 52 minutos Singelo nem tanto 52 minutos Dramático Mostrando a história da Hatsune Da Black Rock Shooter Dead Master Dos personagens secundários ali No caso, a Black Rock É o Alter Ego da Mato A Dead Master É o Alter Ego da Yomi A Strength também Que tem um Alter Ego da Yu São amigas de colegial e tal E a Black Gold Sal Também Que é uma personagem Que aparece lá Com uma das Black Rock Shooters Das meninas que Saem em combate Saem na mão E dão um monte de porrada Com um monte de coisa extravagante Meio que cyberpunk Meio que steampunk É uma coisa misturada, assim E tem aqui o Hiro Que é o irmãozinho Da Kuroi Irmão menor Da Black Rock Shooter E tem a mãe Da Black Rock Shooter Também, né? Então é uma história Que vai cheia de personagens Cheia de complexidades E dessa história inicial Ela dá vazão Para um anime E esse anime Ele tem a ver Com o seu OVA, tá? O anime inicial Ele tinha a ver Sim, é uma história Concatenada, né? Ter os mesmos personagens Os mesmos conflitos E aí é uma história Bastante multifacetada Como é antiguíssimo, né? Porque é de 2012 Eu vi faz muito Muito tempo Faz muito tempo Nem lembro direito Como é que é a história Mas tem o conflito De emoções De amizade De conflitos De sair na mão No mundo dos sonhos, né? O mundo real E o mundo dos sonhos O mundo dos sonhos Interferindo no mundo real E as amigas do colegial Com os seus alter-egos De avatares E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo que avatares São as suas almas Brigando no mundo dos sonhos Onde a protagonista Novamente É a Black Rock Shooter Que no caso é a Que é a principal aqui Que é a Mato Kuroi Aí tem a Dead Master Que é a melhor amiga dela Que é Yomi Tem a Strength Que eu não lembro qual é Talvez a Kagiri Seja Strength Tem a Yoko Kari Que deve ser essa Eu não sei se é a Black Soul Não sei Eu sei que a Dead Master É a Yomi E a Black Rock Shooter É a Mato Kuroi Se eu não me engano Com certeza Talvez esteja equivocado também Que eu não lembro E a Charlotte É uma menina loira Que tem um poder Muito louco lá Uma princesa Dentro do mundo dos sonhos Dá uma treta Pra vencer ela Tá? Mó difícil E tem a Saia também Que eu não lembro Enfim É bem complexo A Black Rock Shooter Você tem que ver o anime Esse aqui só tem 8 episódios De 23 minutos de episódios É um OVA Barra Ninja TV É bem curtinho E eu gostei Eu gostei bastante Dessa animação Achei bem interessante E é bem assim Surreal né Apesar de também Não ser lá grandioso Mas a animação E as lutas São muito boas Se eu não me engano Essa aqui Que é o TV Ainda é muito bom O OVA Também tem lutas sensacionais Que é esse OVA original OVA original é esse aqui E as mangás também Eu acho O clipe legal também Mas o OVA é mais importante O OVA Qual que é o OVA? Cadê OVA? Cadê OVA? Cadê OVA Então esse OVA aqui De 53 minutos É bacana também Tem umas cenas de luta bonita E dá toda uma Uma construção Assim Do cenário Black Rock Shooter Aí depois Essa série de TV aqui Que é Que é uma espécie De continuação da história Com novas profundidades Novas complexidades Temos um hiato Geral Assim Um hiato gigantesco De Black Rock Shooter De 10 anos Era 2008 Teve a grande franquia Até 2012 Depois cai em decadência Aí do nada Surge Black Rock Shooter Da Alphal Do nada Tipo muito do nada E essa aqui tem duas estrelinhas Aí surge do nada Aí a história Não tem nada a ver Com o original Nem com o clipe Nem com o anime Nem com nada É totalmente diferente Tanto é que nem todos os personagens Estão aqui Os personagens que estão aqui É a Dead Master A Black Rock Shooter E a Strange E só A Lunatic E outros personagens aqui Como os secundários São originais Totalmente originais E meu Assim O que que vale nesse anime novo O que que salva nesse anime novo A animação Não salva As batalhas Não salva Os poderes e as lutas Algumas coisas são interessantes Mas é muito pouca coisa É bem pontual Mas cara Eles sucatearam Aquilo que tinha de bom No Black Rock Shooter Que era as megalomanias das lutas As lutas gigantescas Com cenários bizarros Poderes pra lá pra cá Corrente Tiro Engrenagem Pancadaria Prédio desabando Rocha pra do outro lado Era uma coisa bastante violenta Sabe Bastante visual Assim E era tanto no anime da TV Quanto no alvo original Agora aqui A protagonista Que é a Black Rock Shooter Também chamada Depois de Tem um nome específico Pra ela Que eu esqueci agora É Que ela ganha um pseudônimo Um pseudônimo militar De carta de baralho Todas elas ganham Carta de baralho Como nome A Dead Master É a carta de baralho A Stranger É a carta de baralho Todas elas ganham o nome De carta de baralho E a Lunatic Não A Lunatic é uma IA E tal E eu conto a história Da Lunatic daqui a pouco Mas tem um monte de coadjuvante Ali Que são A filha do coronel Tem a Tem a menininha do vilarejo Que é essa aqui Acho que tem aqui Acho que é a Isana Que é uma menininha bobinha Bonitinha Tem o irmão dela também Tem o Andy Que é um robô Que dá uma dó Desse robôzinho Que é um robô gente boa Que é um episódio muito bom Aliás Um dos melhores episódios do anime É esse do Andy Tem a Jessica Que é a mãe Da Uma das meninas Que vira uma Eu não lembro o nome da palavra Qual a palavra que ela vira É que ela tem uma corrupção Pra uma entidade Ciborg Eu vou explicar de maneira bem zoada Porque eu não lembro o nome das coisas Vou ver se eu acho que o nome Enquanto eu tô lendo aqui Mas Eu esqueci os nomes Eu esqueci completamente As terminologias O que é um Puta de um ridículo Coisa ridícula da minha parte Porque eu devia lembrar a terminologia Acontece o que aqui A história é da Matou Da Matou Entre aspas Da Black Rock Shooter Que tem um sobrenome Um codinome Que é Emperor Se não me engano É Imperatriz É Emperor O nome dela O nome de combate dela é Empress Que é Imperatriz Carta do baralho Carta do baralho De 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 prever futuro Aqueles baralhos ciganos Acho E ela como Imperatriz Ela é uma das Inúmeras Inúmeras Cobaias Que foram criadas Pra proteger a humanidade Como é que é a história Dessas cobaias Agora falando do plot E agora é importante A história dessas cobaias É a seguinte Os seres humanos Numa época muito Muito avançada Estavam criando ali Uma espécie de guerreiras Militares perfeitos Essas militares Era uma experiência De criar Seres imortais E combatentes Êzimos combatentes E tentaram fazer Assim em adultos Só que em adultos Fracassou Aí tanto é Que a própria Jessica É uma dessas fracassadas Ela é uma experiência Fracassada De Digamos Mãe da Charlotte Não interessa agora No momento Mas ela é uma experiência Fracassada Deixa eu ver se tem Na Black Rock Shooter Aqui Se tem um Vamos mudar No OVA Não Não Quero Quero um anime Novo Não Nope Anime adaptação Não Não é isso É outra coisa Não tem aqui Mas enfim Voltando Ah então Tipo Ela é uma das Digamos Cobaias A Black Rock Shooter Entre as outras Ou Emperors E as outras meninas Como a Strength A Dead Master São cobaias Crianças Porque em crianças Isso funciona E dá pra você Construir o soldado Porque tem mais compatibilidade E elas viram Viram uma espécie De super humano Imortal Entre aspas Tá Mas Extremamente combativo E aí tem uma guerra E essa guerra É a guerra contra a Lunatic O que é a Lunatic? A Lunatic Ela é uma inteligência artificial Que foi feita Pra terraformar planetas Tá Ela é uma espécie Ela tem a ver Ela controla Umas coisas chamadas Deixa eu ver qual o nome Das coisas que são chamadas Aqui Ah eu esqueci Os IAs Cara Eu esqueço todos os nomes Das coisas Uma bosta É Artemis O nome da Lunatic Inicialmente o nome é Artenis Ela é um projeto de IA Essa Artemis Ela usa Nanomáquinas Autorreplicáveis E Também Imortais Porque elas vão usando A matéria Pra se replicar E elas são Infinitamente replicáveis Autorreparativas E elas vão crescendo Crescendo e crescendo Em quantidade É como se fosse um vírus De autopropagação Por assim dizer Esse vírus de autopropagação Ele vai consumindo Tudo da natureza do planeta Vai consumindo os recursos Vai consumindo a humanidade Vai destruindo Orgânicos e inorgânicos Incluindo os seres humanos Vai literalmente Infectando e matando os humanos Até que todo mundo No cenário Tem que usar uma máscara Porque o ar está corrompido Não pode respirar o ar Tirando é claro As meninas imortais Que são as entidades Manufaturadas em Super soldados Tá E voltando aqui Deixa eu ver se eu consigo Lembrar o nome desse negócio Ah que raiva Não lembrar Mas de tudo modo A Artemis Essa IA Ela colapsa em Lunat Que ela fica louca Por assim dizer Ela vai pra Lua Ela cria Lá na Lua Uma estrutura Militar De dominação do planeta Ela invade o planeta E faz os oceanos Virarem oceanos de metal Oceanos de ferro Ela cria vários soldados Né É Robóticos Ou Ciborgues Entre aspas Tem uns que tem sangue Estranho Não sei Mas são entidades Não orgânicas São entidades criadas por ela Ela é tipo uma deusa Ela ganha um patamar divino E a Lunat Ela faz o seguinte Escolha Eu tenho que terraformar um planeta Só que eu não tenho dados suficientes Eu analisei todos os dados da humanidade E não encontrei dados suficientes Eu preciso de dados Só que eu só conheço um planeta Que tem seres vivos E como eu não conheço outro planeta Pra fazer a minha experiência Eu vou fazer a minha experiência No planeta onde eu conheço Existem seres vivos Então vou terraformar o planeta Terra Vou terraformar o planeta Terra Só que se terraformar o planeta Terra É preciso matar os humanos Ela cria a seguinte lógica Pra mim ser mais exitosa E mais perfeita na minha função Eu tenho que ter mais dados E eu preciso de dados de apocalipse Pra aprender a criar uma espécie resistente Num cenário atu... Num cenário utópico Ela vê que os humanos são fracos E decadentes Ela vê que os seres humanos Precisam de aprimoramento Então ela faz o seguinte Ela genocida a espécie humana É apocalipse Ela vai De maneira pragmática Limpar o planeta Pra Plantar a semente no planeta Terraformar o planeta Dar a vida de novo Fazer a vida surgir Observar a vida por milhões de anos Depois que a vida florescer Ela vai otimizar a vida E vai terraformar o planeta Matando todo mundo de novo Porque ela vai fazer vários testes Ela é um ser imortal Ela é um ser de bilhões e bilhões de anos Ela quer fazer O entidade perfeita no mundo Ou cenário perfeito Em vez de fazer o planeta perfeito Ela quer fazer os seres humanos perfeitos E aí é o paradigma Aí quem vai combater a seia doentia Com o corpo principal na lua Matando geral Usando armas Destruindo essa em massa E sendo uma espécie de Qual aquela franquia lá Que é famosa Exterminador do futuro É uma espécie de terminador do futuro Ela vai exterminar a humanidade Tá E é surreal E ela destrói mesmo a humanidade É um cenário extremamente apocalíptico Tem um monte de coisa Que não faz nem sentido Tá Mas a metáfora De você usar isso de premissa De uma IA Criada pra terraformar Que se corrompeu Através da super inteligência E se tornou uma entidade maligna E lunática Porque é o nome dela que ela ganha depois De insana De lunar Porque ela mora na lua Então todo esse esquema De você usar Esse princípio de premissa Junto com o princípio das militares Das entidades Defensoras do planeta As quais são exterminadas Só sobra três As três que sobram é A própria Black Rock Shooter A Strength E a Death Master São amigas também entre elas E aí elas tem os poderzinhos clássicos das três O resto das outras entidades Protetoras Os outros soldados São totalmente genocidados E perdem completamente a guerra A gente tá vendo decadência completa Da humanidade E tem ali uns personagens Muito escrotos Estupradores Como o Smiley Que quer propagar A sua espécie Através Dos robôs Meio humanos Meio humanos Meio máquinas Que ele quer Ele quer criar uma esposa perfeita Ele estupra geral Ele genocida Centenas de milhares de mulheres Estuprando elas Ele mata muita mulher É assim O anime é bruto O anime é pedófilo também Ele mostra Entre aspas Ele abusando de menininhas novas A menores de idade Estuprando a filha do coronel Estuprando a esposa Não A outra menininha Que é a irmã De um carinha de gente boa Do anime Que no caso Talvez seja a insana Não tenho certeza Mas ele vai fazendo Um monte de coisas bizarras Ele é o vilão principal Secundário Ele é o vilão principal Secundário Ele é como se fosse um boneco Como se fosse um robozinho Genérico ali E funciona como uma espécie De vilão Mas muito mal feito Muito escrutão Ele comanda um exército aleatório Tem um poder nada a ver com nada Uma couraça brilhante Parece uma bonecona Escruta do caramba Depois que ele usa Sua forma verdadeira E tal E dá combate Com a Blackrock Shooter Porque ele quer estuprar A Blackrock Shooter Para criar o filho dele Lembrando que ela não é mais um ser humano Então ela poderia gerar O filho descendente ideal E tal Enfim Ele está procurando ali Essa pegada Aí também tem esse esquema De episódios pontuais Além de você estar resgatando Pessoas que são reféns Escravos Desses robôs psicopatas Tem várias colônias No planeta de humanos sobreviventes Mas não mostra Como é que funciona A estrutura militar do mundo Não mostra como é que funciona A estrutura social do mundo Tanto é que os militares Tem tanque de guerra Armas tecnológicas Bala, munição Logística Combustível E não explica É um anime extremamente superficial Extremamente superficial O conjunto de world building Do planeta Terra É insanamente Queen Queen ao extremo É um mundo apocalíptico Onde um monte de gente tem recursos Não sabe onde tem água Não sei como eles adquirem água Não sei como eles adquirem comida Só sei que tem um monte de refugiado Com mascarinha E alguns membros mecânicos também Em vários lugares do mundo E é um apocalipse brutalíssimo E é dominado por máquinas E o planejamento Da IA central Que é a Lunat Que construiu um elevador espacial Para conectar a Lua com a Terra E trazer os recursos da Terra Para a Lua Em vez de mandar por foguete Ela quer uma grande quantidade de recursos E ela tem que usar o elevador Como se fosse Uma propulsão eletromagnética Para levar os recursos para a Lua Por que ela quer levar os recursos para a Lua? Para usar os recursos Transformá-los numa fábrica De esquema E nessa fábrica Que ela vai usar E transformar os recursos Ela vai jogar meteoros Na Terra de volta E destruir a Terra Ela quer terraformar a Terra Através desse mecanismo estratégico dela Ela fica coletando recursos na Terra E construindo elevador Construindo elevador E coletando recursos Os recursos que ela coleta É vida humana Animal Mineral Ela vai coletando recursos Depois que ela tiver bastante recursos Ela manda esse recurso Como se fosse um mar de ferro Que é chamado mar de ferro Esses recursos vão para a Lua Estão lá trabalhados numa fábrica A difusão nuclear São construídas Bombas Densas De um mineral estranho E são jogadas na Terra Para explodir na Terra E para matar os habitantes São cerca de mil bombas Mil meteoritos Que ela balança na Terra Só que ela quase consegue Conquistar esse plano final Spoiler do fim do anime A Black Rock Shooter Se sacrifica Para impedir esse fim Catastrófico apolíptico Mas No meio do caminho Morre todo mundo Morre o coronel Morre os humanos Tem ali os pseudos Soldados imortais Que são meio termos Que são Soldados posteriores A Black Rock Shooter Que são criados Que no caso É a filha do coronel E a menininha Que foi estuprada Irmã do carinha Que eu não lembro o nome E aí Esses dois São híbridos Da nova raça militar Não são militares Em essência Tanto que A filha do coronel Só serve o naninho Para dar uma porrada Ela vai lá Com as asinhas dela Ela é tipo um caça Ambulante Joga a missãozinho E cai no chão Joga a missãozinho E cai no chão Ela cai no chão Umas quatro, cinco vezes Ela é derrubada Um monte de vezes Por diferentes personagens Geralmente pela Dead Master Que derruba ela do ar Ela é tipo O personagem para apanhar E o personagem que é Lavagem cerebral Traumatizado e tal E ela é importante Porque ela é filha Da personagem Que é extremamente central Na obra Que você descobre Só no fim do anime Que é a Jessica Que a Jessica é uma cientista Que criou A tecnologia que criou As soldados Como a Black Rock Shooter A Strange E a Dead Master Ela foi a que criou A tecnologia para os Super soldados E aí tem tudo A sociedade anterior Do apocalipse e tal E os esquemas também Que é contado lentamente E a memória Das Super soldados É toda alterada Toda bugada Porque elas foram Torturadas pela Lunatic Elas foram destruídas Mentalmente Psicologicamente e tal Elas perderam os dados Que elas não morrem Mas perdem os dados E a própria Black Rock Shooter Também está em uma fase De reconstrução Do corpo e da memória Ela ficou parada Um bom tempo Em êxtase Esperando para voltar Em ativação E tal E depois no fim do anime Todo mundo morre Aí tem um episódio final No fininho do episódio final Onde mostra O contra-ataque da humanidade Contra a Lunatic Na Lua Porque a Lunatic Ficaria 200 anos Esperando o momento certo E reconstruindo Sua infraestrutura Para voltar A atacar o planeta Como ela é um ser milenar Que pode viver Milhões de anos Bilhões de anos Ela está de boas Porque para ela é um estalhar de dedos 200 anos Agora para a humanidade não A humanidade se reconstrói E tal E lança um ataque Em direção a Lua Um contra-ataque Esse contra-ataque é mó colorido Como essa Black Rock Shooter Que tinha virado farinha Que nascesse das cinzas E voltasse para combater Junto com as novas Soldados imortais Entre aspas E junto com a velha guarda também Tem uns personagens bem legais ali Como Quer ver um personagem Que eu não sei se está aqui Mas é um personagem Mega carismático Nem está aqui Talvez seja Qual o nome dela Maria Acho que é Maria o nome dela Que é uma mecânica E tal Que é uma gente boa Enfim Que é carismática até Não Essa Ana é A Mônica A velha amiga da Mônica A Mônica Não é Maria É Mônica o nome da menina Mas a Mônica Ela segue o Coronel E as Super Soldados Por um bom tempo Depois das Super Soldados Têm conflitos também Porque elas estão perdendo a memória Tem um conflito A Strength e a Dead Master Têm conflito com a Black Rock Shooter Depois elas voltam Assim Viram amiguinhas E tal Mas enfim A Mônica participa do anime inteiro A Mônica é carismática E tal Ela é lésbica E a Isana é a parceira dela Antiga parceira dela E aí tem o esquema do arco da Isana Que ela está toda Doente Por causa que ela respirou muito O ar contaminado Por aqueles Aqueles IAs Aquelas máquinas IAs Autoreplicantes Que consomem e deterioram O corpo humano E deterioram a matéria do mundo Como um todo São as máquinas Autoreplicantes E E auto Regenerativas Coisa assim Elas são eternas Por assim dizer Elas são máquinas Destruidoras E terraformadoras Por assim dizer E meu Assim É um anime Extremamente interessante No sentido de plot Plot geral Mas O como a terra é O como os soldados Que são um monte de Personagens CG Com adjuvante O coronel também É bem secundário A história do coronel Da filha dele E ele brincar de beisebol Com a filha E depois a filha dele Virar uma escrava E ao mesmo tempo Uma inimiga Que no caso É a própria Esqueci o nome dela É a própria Esqueci o nome do coronel Que eu não vou lembrar Ele deve estar aqui Ah Tá Peraí 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 O nome dele real é David Tá David é o nome do coronel E ele tem a filha dele Que é o nome Token Não tá aqui A filha dele tá no nome da mãe Pelo menos tem aqui A Charlotte A Charlotte é toda uma personagem Manipulada Que foi estuprada várias vezes É o saquinho de pancada Do Smiley Do robozinho escroto aqui E Ela é toda Deteriorada mental Toda manipulada e tal Ela quase foi morta pela mãe Porque a mãe não queria Que ela virasse refém Do Smiley e tal E a mãe dela Acaba se sacrificando E morrendo e tal Mó triste E o Andy O personagem mais legal de todos Do anime inteiro O episódio dele é o melhor O episódio do anime Eu acho disparado O melhor episódio É um episódio muito legal E ele é um personagem Muito carismático Só que depois ele é Brutalmente violentamente Assassinado É triste Enfim O anime tem alguns altos E muitos baixos Mas muitos baixos Mas alguns altos Um alto dele é um episódio E o outro aqui Um alto bom dele Talvez seja O plot geral do negócio Principalmente a Lunatic E essa megalomania dele De ser uma Iá corrompida De terraformação Interessante Alguns altos Nos plots De personagens individuais Algum personagem aqui Um personagem ali Tem uma historinha Mais ou menos Principalmente secundários Como a Mônica E como o Coronel Por assim dizer E o resto Genérico O resto é bem genérico A Dead Master A Strength E a própria Black Rock Shooter Que é a Empress Não tem muito Muito impacto O que acontece Com a Empress E com a Black Rock Shooter No caso Que são a mesma coisa O codinome E o nome oficial dela Também não sei Por que chamar ela De Black Rock Shooter Enfim Mas é bem Torto Tá? É bem torto Em geral Esse anime não é recomendável Ele não é grande coisa Mas eu gostei muito Da A Trassonora Em geral Achei bacana A Trassonora Retoma uma Trassonora Mais antiga Nostálgica Também em alguns pontos Mas o que eu mais gostei Nesse anime Com certeza É o plot geral A parte mais estruturada Assim né Do plot A premissa Como um todo Mas Em luta Em arco de personagem Também não dá pra convencer Ele não lembra A franquia Ele atropela A franquia Atropela muito A franquia Fica bastante zoado Charakter design Animação Até vai A Mônica Essa mina Que ela anda Numa motinha Muito engraçada A motinha dela É uma moto Pequenininha Parece de criança Ela anda Nessa motinha Ridícula E aí que são Os irmãozinhos A irmã E essa aqui Que vai virar Arm Eu lembrei o nome Do poder Dos soldados As soldados Quando elas vão Virar soldados Elas ganham o nome De Hermiteus Hermiteus São entidades Então de proteção Da terra Criadas artificialmente Com crianças Nos laboratórios De orfanatos Distribuídos Pelo mundo inteiro Chamados de Lighthouses Lighthouses É a casa Casa da luz Lighthouse E aí a Blackrock Shooter Quando ela acorda Ela quer ir pra casa Da luz número 8 Casa da luz número 8 E a casa da luz número 8 Fica na Colômbia Perto do elevador espacial Que também fica na linha Do Equador Porque tem que ficar Mais perto da Do Da linha do Equador Mesmo pra chegar no espaço Com mais Eficiência Por assim dizer Isso é uma coisa De geopolítica Geografia E geolocalização E de física Enfim De todo modo Há esse esquema De como utilizam A Mônica E como utilizam As Hermiteus As Hermiteus em geral Incluindo a própria Emperors E como tudo isso Esse aqui é o Smiley Na forma final dele Que é bem estranho Tem nada a ver com nada Enfim Dá pra ver Dá pra ver Não é um anime triste Sofrível Flui razoavelmente Ok Ele é bastante genérico Em todos os pontos É revoltante No sentido de De apresentação Da sociedade humana E dos humanos Tá Tudo coadjuvante Os personagens humanos São E a boca Em geral O exército humano Não faz o menor sentido Tá Não faz o menor sentido Absolutamente As batalhas e guerras Dos humanos Contra as máquinas São horríveis As batalhas Das Hermiteus Que são as super soldados Em geral São bem porcaria O como ele sobrevive Em sociedade Sem ter comida e água Não é explicado O como funciona A estrutura da sociedade Também fica com escanteio A parte da IA Que é a Lunatic Ser onipotente Ao mesmo tempo Ser extremamente frágil E fraca Incapaz de vencer As Hermiteus É ridículo Porque ela é Literalmente um deus Ela poderia Com estalar de dedos Ganhar de todas elas Só que ela simplesmente Não consegue ganhar Então não faz o mínimo sentido A Black Rock Shooter Tá horrível no anime Em geral Ela tá bem chatinha Bem bobinha A Lunatic em si é legal Porque essa aqui é a Lunatic Ou no caso O nome original dela Era Atenas Atenas Acho que é o Projeto Atenas Deixa eu ver Artemis Artemis Projeto Artemis Mas ela é legal É um personagem interessante É um vilão que até Certo sentido Até certo sentido Até certo ponto Faz algum sentido Até certo ponto O Coronel Ele vai convencendo Você aos poucos O Coronel Você vai ganhando carisma Pelo Coronel Mas depois ele tem Um fim bem triste Enfim É um anime Bastante complicado Bastante complicado E a Mônica Ela dá muito em cima Das meninas Ela é bem sexualmente Agressiva O anime tem uma boca Suja do inferno Esse anime Ele tem umas putarias Que o Coronel E a Mônica falam Eles falam umas besteiras Assim Isso é interessante Porque eles tem Um vocabulário escroto Mas muito escroto Um negócio bem violento A Dead Master Também tem um vocabulário Meio estranho Enfim A Dead Master Tudo apaixonada Platônica Pela Black Rock Shooter Pela Empress E tem toda uma história Das duas Porque no passado A Empress Tinha aceitado Ela com os chifres Dela Ela tem chifres Ela tem dois chifres Na cabeça Não sei porquê E tudo aquilo Que você usava De base Para entender O que era Black Rock Shooter No anime OVA No anime TV Na própria AMV Na música do clipe E no mangá Talvez também Vai jogar por terra Não dá para usar Fica tudo Reutilizado É tudo um reboot Um reboot Muito particular Então quem gostava Do que era antigo Vai odiar isso aqui Quem não conseguir Desvincular-se Do que era antigo Vai odiar isso aqui Quem conseguir Se desvincular Também não vai achar Grande coisa Porque não é grande coisa E por que eu estou fazendo Review disso? Porque a premissa é boa A premissa é interessante E por mais ruim que seja Se você viu Black Rock Shooter Na tua vida Veja Por mais ruim que seja Só para ficar com raiva Em geral Assim é descartável A animação Também não convence Segesão meio torto Não convence Os vilões Os mails não convencem O outro vilão Que é a vilão principal Que é a Artemis Que vira depois A Lunatic Que convence um pouquinho Mas bem minha boca também Porque ela podia ser Muito mais forte Mas não é Por algum motivo aleatório Enfim Resumo da ópera Ah! As motinhas são legais As motinhas são carismáticas demais A motinha da Black Rock Shooter Ela fala É tipo uma motinha inteligente Uma IA inteligente Ela é de um carisma Ela é de um carisma É muito legal a moto A moto é muito boa E a moto da Strength Da outra Eu não falo Infelizmente Só a moto da Black Rock Que fala Mas ela é muito boa É muito carismática mesmo Então o anime tem altos E muitos baixos Como eu disse Alguns altos O carisma da moto O carisma da Mônica É... Um outro personagem aqui Em geral A premissa do anime De vez em quando A vilã principal Então tem alguns altos E muitos Muitos baixos Tá? Esses altos Valem a pena ver o anime? Pior que vale Cara Os altos Valem a pena Você sofrer Pra ver o anime Porque são altos Sim, o anime Sessão da tarde E tal É bem descartável Mas se você não tiver Nenhum tipo de De... Sei lá Sanidade Ou autocuidado Ou tiver afim De sofrer um pouquinho Cara, vá na fé Tá? Porque é um anime Que vale a pena ver Se você não tiver Nenhum tipo de problema Com coisa Meia boca Porque é meia boca Assim, se você for Muito precioso Se tiver um tempo limitado Ou for um cara Muito crítico Rígido Nem chega perto Nem chega perto Mas se você tiver aberto Coração tranquilo Mente estável Nenhum rancor com a vida Não quer matar ninguém Tá suave Vai na fé Vai na fé E as armas Que a Black Rock Shooter Usa São só duas Cara Dá até raiva Ela é No anime No OVA No MTV E tal Antigo, né Nas coisas antigas Ela usava um monte de arma Era totalmente divertida Era muito Muita pancada Muita adrenalina As lutas eram muito interessantes E nesse anime aqui As lutas são horríveis O que devia ser bom Não é Que as lutas Porque Black Rock Shooter Tem essa premissa Ser boas lutas Ter boas cenas de ação E aqui não tem As cenas de ação Sofríveis A grande maioria delas Uma ou outra Mais ou menos Mas a grande maioria Sofríveis demais Muito ruimzinho E bem Perdeu toda a sua Estilística do passado Agora é tudo novo Então não dá pra comparar Muito com o que tinha antes Mas enfim Se eu gostei do anime ou não Funciona Não gostei do anime Mas tem coisa que eu gostei Como eu falei aqui Tem coisa que eu acho válida Infelizmente É zoado Tá Mas Eu acho que vale a pena ver Então Não sei Não sei mesmo Eu vi porque Eu já vi as outras Eu queria com Dar uma chance pra essa também E é complicado Eu não posso dizer que Que é válido Assim no sentido De masoquismo Tá Nossa Falei por 15 minutos Tá brincadeira Caralho 36 minutos de review Cara Uma obra bosta dessa Puta que pariu Foi mal Aí eu não consegui parar De falar por besteira Comecei a enrolar um monte Né mano Eu tá ansioso por alguma coisa Perdão Pessoas Estava por aqui Nossa 36 minutos de review Cara Isso aqui não vale nem 20 Maus aí Perdão Errou meu Não sei porque rendeu tanto Falei tão mal do negócio É que tava Tava me Tava me enrolando no meio Porque eu não lembrava o nome das coisas Agora eu lembrei o nome dos vírus também Arquivírus O nome das nanomáquinas São Arques No fim do vídeo eu lembro O nome do negócio é Arque As Hermiteus Que são as meninas Meninas Super heróis Super heroínas Feitas pra proteger a humanidade E os Arques Que são as nanomáquinas De terraformação Eu lembrei o nome Justo agora Nossa Mãe de céu Bem no fim do vídeo Ô memória de bosta Relato pela presença de pessoas Eu não vou alongar mais não Porque já foi demais Até mais aí Obrigado por tudo aí Quem ficou louco de ver isso E não veja esse anime Ou vejam por Ponto e risco Caso você queira mesmo Adentrante Adentrar o território De Black Rock Shooter Se você quer um Black Rock Shooter De verdade Vê o resto O resto é melhor do que isso Mas aqui é só um apêndice novo Mais maus aí Perdão cara Nossa Vou parar Até mais Falou-se